Olá pessoal, o Alex aqui da DMAIS Imóveis, DMAIS Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, Peruíbe, hoje estamos filmando aqui em Peruíbe, casa à venda em Peruíbe, pessoal, bairro Flora Rica 2, até o nome é chique, pessoal, até o nome é bonito. Pessoal, tamanho do terreno, área construída, o proprietário ficou de passar o IPTU, não passou ainda, tá, pessoal? Mas vamos lá, eu vou deixar tudo na descrição para não falar besteira aqui, tá, pessoal? É uma casa nova, é uma casa germinada com piscina, garagem, pessoal, para dois automóveis, portão de alumínio, merece ali, pessoal, colocar um automático, motor ali, se já tem um portão automático aqui. Aqui, pessoal, quem vem da praia ou tá na piscina aqui, gente, ó, olha que bonito, gente, ó, tem a ducha aqui, tem aqui para usar a mangueira, aqui é uma rampa, você coloca o automóvel ali, tá? Rua pavimentada, deixa eu mostrar só um pedacinho aqui para vocês. Olha aí, pessoal, ó, já foi vendida, portão de alumínio que eu não mostrei aqui já. Piscina, gente, ó, rovenaria. Vou mostrar depois, pessoal, vamos mostrar a casa primeiro. Olha que bacana aqui, ó, a área gourmet aqui também. Logo na frente aqui já, pessoal, ó, vidro com acabamento em alumínio, soleira, granito. E olha o sol que interessante, pessoal, o sol agora vai dar finalzinho de tarde, gente, ó, olha o sol como tá pegando aqui dentro do imóvel. E olha o que ele fez aqui, pessoal, já tem o móvel esplanejado. Flora Rica 2, tá, pessoal? Da praia, pessoal, essa casa aqui, gente, é lá do praia, isso aqui é o Pouco do Sol. Dessa casa até o mar, 2 quilômetros, pessoal, 2 mil metros, que é o centro aí de Peruíbe também, tá? Então vamos lá, pessoal, ó, olha que bonito. Olha que parede coisa mais linda que ele fez aqui. Lúmina de LED sobrepor. Aqui, ó, tem uma porta também que você sai lá pra lá, pro quintal que eu vou mostrar pra vocês também. E você já ganhou móvel esplanejado da cozinha aqui, gente, ó. Já tem aqui o coptop. Esse daqui não, pessoal, esse daqui acho que é por uma... Precisa de indução esse daqui, né? Já tem o forno ali também. Olha que legal, pessoal, tudo marca boa, viu? É esse daqui, ó, esse daqui, pessoal, indução, tá vendo, ó? Você da Fips também, ó. Olha que bonito, gente, ó. Pia verde ubatuba. Torneira muito bonita também. E ó, os molos, pessoal, coisa linda, viu, pessoal? Gostei. Tudo planejadinho. Tudo aqui, ó, com pingadeira, cantoneira. Torneira também, ó, muito bonita, tá? Olha aí, pessoal, olha que bacana isso daqui. E aqui também na sala, gente, ó, olha o sol como pega aqui, ó. Você tem esse imóvel planejado também pra colocar a televisão ali, ó. A rack também aqui, tá vendo? Olha que bonito, gente, ó. Fiz muito bonito também. Aqui, de repente, você vai ter que colocar uma cortina, né, pessoal? Porque, ó, finalzinho de tarde, só tá pegando tudo aqui, ó. Só que o sol pega na piscina também, né? Então, vamos lá, com esse imóvel. Ó, banheiro social, verde, uba-tuba. Tudo com móveis planejados também, ó. Olha que bonito, gente. Box com vidro, acabamento de alumínio. E ele, cara, fechou no lixo aí, ó. Bem grandão mesmo, ó. Fabe bastante coisa aí, né? Ó, alumínio. Já tá aqui com o chuveiro. Tem que colocar a tampinha aqui. E olha que legal esse gabinete que ele fez, gente, ó. Ele tem que fechar a linha aqui, ó. E você consegue usar aqui e fica bonito, né? Não fica aparecendo, né? Vamos lá, pessoal. A pia também é uma pia diferente também, ó. Olha que interessante aqui. Deixa eu mostrar agora o corredor. Olha, lâmpada de LED, né? E olha como pega o sol, gente, ó. Dá uma olhada aí, ó. Primeiro no ornitório. Bastante tomada que eu tô vendo aqui, ó. Luminário de LED sobrepor. Piso, já falei também. E aquela janela forte, gente, ó. Olha que bonito aqui, ó. E essa não tem a tela, tá, gente? Ó, pingadeira de granito. E olha que bonito, gente, ó. Eu já vou mostrar pra vocês também já, tá? Olha que bacana aqui, ó. Gostoso, viu, pessoal? Um bairro que tem bastante movimento aí, tá vendo? Tendo bastante construção, tá? Onde você passa por aqui, o pessoal, isso é casas boas, tá? Você vê que já tem rede de bons sabéspedes. E aqui, pessoal, a suíte, ó. Deixa eu fechar essa porta aqui, se não vai dar tudo. Pessoal, suíte. Bonito também, né? Gostei do peso, viu? Ó. Mesmo padrão do outro, só o nicho ali que é um pouquinho menor, viu? E aí a pia aqui também, tá vendo? Pena da suíte. Box, acabamento em alumínio. O nicho tá aqui, verde ubatuba. Alumínio. Mesmo padrãozinho também. Pro lado aqui, falta tampa aqui. Deixa eu apagar pra facilitar. Já dela muito bonita. Vamos lá. Conhecer um pouquinho lá atrás. E já vamos conhecer a piscina também. Deixa eu ver a piscina aqui, pessoal. Vamos lá. Tem que sair por aqui, porque aqui tá fechado. Rapidinho. Um ralinho aqui, ó. Aí, pessoal. Tem um vidro também pra proteger a porta, tá vendo? Solto lá em cima. Guardar a ferramenta. E olha que bonito essa parte aqui, ó. Ele fez um grafiar, o muro da casa. Calha pra proteger. Tá vendo? Lá em cima também é com calha. Tá vendo, pessoal? Muita gente tá construindo aqui, ó. Granito. Olha que coisa linda aqui atrás, gente, ó. Olha que piscou bonito. E aqui, pessoal, você tem a lavanderia, ó. Olha que bonito. Tá vendo? Atrás tá construindo. O vizinho já comprou, já colocou a cerca elétrica dele. E olha que gostoso que você tem aqui atrás, gente, ó. Colocar uma cadeirinha aqui, ó. Gostoso, viu, pessoal? Muito, muita paz, né? Verde pra isso daí, né? Tá vendo? Você tem essa porta aqui atrás. E aqui você tem a lavanderia. Tudo ligadinho já. Tomada pra ligar a máquina de lavar. Ali já tem um tanquinho. E é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí da Demais Imóveis. Pessoal, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe, comente. Vê um amigo aí que tá colocando uma casa aqui em Peruíbe, tá? Tô em Peruíbe. A imobiliária fica na Itaia, hein? Mas tamo aqui em Peruíbe, tá, pessoal? Olha que bacana aqui. A Flora Rica 2. Luminaria de LED. Onde você passa aqui, o pessoal tá construindo. Gente, vale a pena o investimento que só tem a valorizar. Vamos finalizar aqui com a churrasqueira. Uma pia. Aqui também ele fez um armarinho planejado aqui. Ó, alumínio, granito. Churrasqueira tá aqui. Eu tenho a portinha pra guardar o carvão. E você tem a piscina aqui, pessoal, ó. Olha que bonito que ficou essa parede aqui. Tudo com calha também. Luminárias ali também. De ovenaria, tá? Ó lá. Dá pra ver direitinho. Olha que bonito. E é funda, viu, gente? Ó. É gostoso. Você senta aqui, ó. Finalzinho de tarde, calorzão. Churrasqueira tá ali, ó. Família tá aí. Muito bom, né? Aqui tá o motor da piscina. Possa aberta, tudo padrão novo. Calha. E é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí de mais imóveis. Se é que gostou, pessoal, agenda uma visita. Corre. Quem compra, ganha. Imóvel, pessoal. Melhor investimento hoje. Pode comprar, pessoal. Muito bom mesmo. Peruíbe, fora rica 2. Tá bom, pessoal? Obrigado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal